Olá pessoal, boa tarde a todos meus caros, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí, estão na escuta, se o pessoal puder dar um oi, um jóia aí, um boa tarde, só para a gente ter esse termômetro, se todo mundo está assistindo já, por gentileza, mas mais uma vez aí, boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal do professor Gustavo Rezende aqui no YouTube e sejam bem-vindos para mais uma live do meu canal aqui no YouTube, onde eu estou trazendo, já faz algumas semanas ali, profissionais de referência no mercado de higiene ocupacional, para bater um papo com a gente sobre os diversos temas sobre a área, tá? Ah, o pessoal está confirmando aí, boa tarde, estamos ouvindo, show de bola, show de bola pessoal, número de participantes aqui já está dando um salto tremendo, show, legal, sejam então todos muito bem-vindos nessa tarde de quinta-feira aqui, quinta-feira tarde, pessoal, algumas pessoas aí já devem estar voltando do serviço, devem estar voltando para casa, outras estão em casa, direto, mas enfim, o importante é vocês estarem aqui acompanhando essa live conosco, tá? Bom, então, bora lá, vamos começar os nossos trabalhos dessa tarde de quinta-feira. Bom, o meu convidado hoje aqui é uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, um cara gente fina pra caramba, eu começo sempre falando assim, um cara gente fina pra caramba, gente boa demais, tá? Além de manjar muito sobre o nosso tema e qual o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre os procedimentos de calibração e ajuste de audiodosímetros, né? E pra falar sobre esse tema que, apesar de muito comum na área de higiene ocupacional, ainda causa muitas dúvidas entre os profissionais, eu trouxe aqui o meu amigo Cristiano Molica, da empresa Instruterm, o Cristiano é engenheiro lá e fez esse imenso favor pra gente, eu posso dizer assim, de estar conosco nessa quarta, ou quarta, nessa quinta-feira à tarde, pra falar um pouco mais sobre esse tema. Muito boa tarde, Cristiano, tudo bem, cara? Boa tarde, professor Gustavo, boa tarde a todos, é um prazer ser convidado dessa live, espero poder ajudar vocês aí nas mais diversas dúvidas. Ah, legal, Cristiano, legal, show de bola. E olha só, tá um pessoal aí chegando, o Rogério Paiva, um pessoal que eu conheço, aí show de bola. Tem até gente perguntando aqui pra você, Cristiano, meu colega Hilton, mas não é corintiano não, né, cara? É uma boa herência, pô. É, todo mundo, todo mundo tem seu defeito, né, infelizmente, né, mas tudo bem, tudo bem. O cara, assim, é gente boa demais ainda, tá? Legal, legal, chegando muita gente mesmo aqui, de verdade, não dá pra dar boa tarde pra todos, eu vou tentar ver algumas pessoas aqui. Ah, o meu amigo Gilvan, tá falando também, boa tarde aí, Gilvan, sempre acompanhando o nosso trabalho, alguns alunos da turma 99, turma 101, acompanhando a minha live também, sempre importante, né, acompanhar o professor, show de bola, muita gente mesmo chegando aí, tá? Show, show. Bom, vamos lá, então, vamos lá, gente, vamos começar com as nossas atividades, mas vamos a alguns recados, né, o pessoal deve estar ali atento, né, porque escutou, ouviu falar sobre um tal sorteio que a gente vai fazer hoje, mas bora lá, vamos parte por partes aqui. Bom, pessoal, primeiro, essa live de hoje, ela tem alguns avisos muito importantes, tá? O primeiro aviso que eu quero dar é sobre uma ação muito, mas muito legal mesmo, por parte da Instruterm. Vocês sabem que, com essa situação que a gente está vivenciando, infelizmente, com o Covid-19, o novo coronavírus, nós temos enfrentado muitos problemas, né, de abastecimento de equipamentos de proteção individual, e isso vem acontecendo muito em vários centros do país, né, então, aqui em São Paulo, a gente não precisa nem falar muito, né, vocês acompanham o dia a dia, e sabem que os equipamentos de proteção individual, principalmente os respiradores, as máscaras, né, de face, as face shields que o pessoal usa, elas, realmente, o estoque delas acabaram muito rápido, e ainda há sérios problemas de abastecimento. Então, antes da gente começar a falar de ruído, eu só quero, realmente, divulgar esse trabalho muito solidário, esse trabalho muito bacana, que a Instruterm está fazendo em parceria com alguns colegas que estão produzindo essas face shields, tá, essas máscaras de proteção. Então, eu estou divulgando essa campanha para produção e doação de máscaras de prevenção, porque vale muito a pena, eu acho que todo o incentivo que nós pudermos dar para as empresas que estão ajudando, tá, empresas de vários segmentos, tá, gente, empresas que, às vezes, nem produzem EPI agora, elas estão engajadas em produzir esses respiradores, essas máscaras, de realmente ajudar, né, os profissionais da área da saúde, né, eu posso falar bem, a minha esposa, a minha mulher, ela trabalha, ela é como enfermeira, né, enfermeira do trabalho, então, eu sei bem o que o pessoal da saúde, eles vêm passando, e o mais legal de tudo é que essa doação, essa doação que a Struterm e esses parceiros estão pedindo para a produção da face shield, é uma doação simples, é uma doação que qualquer pessoa pode fazer, e a cada R$ 25,00 doados, tá, é entregue uma máscara, uma face shield, para um agente de saúde, tá, então, eu acho essa ação muito legal, tá, é um valor muito em conta, eu acho que boa parte das pessoas, quem puder, ajudem, apoiem esse projeto, porque realmente o trabalho da Struterm em parceria com esses colegas que estão fazendo o projeto, estão fabricando essas máscaras, é um projeto muito importante, tá, então, aqui tem os dados, tá, para transferência bancária, para vocês poderem fazer essa transferência e assegurar que o seu dinheiro foi encaminhado mesmo para essa instituição, tá, então, tem todos os mecanismos aqui, dúvidas pelo WhatsApp, daqui a pouco eu vou colocar o link para vocês, tá, eu vou pôr o link tanto na nossa janela do chat, quanto aqui na tela, para vocês poderem ajudar, e aqui tem algumas imagens bem legais, tá, pessoal do SAMU aqui, pessoal de vários hospitais, clínicas, UBS, Unidade Básica de Saúde, UTI, então, vocês estão vendo que realmente é um projeto muito legal e vale incentivar essa parceria com a Struterm, ok? Então, eu vou colocar o link para vocês terem acesso, tá, e saberem mais sobre esse projeto e como ajudar o pessoal da Struterm nesse engajamento, beleza? Estou colocando, então, no link do chat, esse site para vocês poderem acessá-lo, e também vou colocar aqui no nosso vídeo, vocês estão vendo aí embaixo, então, a doação de máscaras, o link, acessem, tá, para saber mais sobre essa campanha, esse projeto, que vale muito, mas muito a pena, beleza? Muito legal, Cristiano, parabenizar primeiro a Struterm por esse engajamento, aí vocês estão de parabéns mesmo. Obrigado. Muito obrigado, é um prazer participar, né, e ajudar também nas montagens das máscaras, que é o que a gente também está fazendo, né, disponibilizamos a mão de obra aí, para montar essas máscaras e doar para o pessoal. Muito obrigado a todos. Show de bola, show de bola. O pessoal concorda plenamente, falando que realmente está difícil de conseguir IPI, está bem complicado, realmente. Bom, muita gente chegando. Ô, nosso último palestrante, nosso último convidado está aqui também, Ricardo Silva, engenheiro Ricardo Silva, reforça, um dos caras mais versáteis que eu já vi em engenho ocupacional na minha vida. Ricardão, forte abraço aí para ti, cara. Bom, e agora vamos falar do sorteio, nosso sorteio de hoje, que o pessoal está esperando tanto para a gente comentar aqui, né. Bom, a Struterm, ela está disponibilizando para sorteio um equipamento, um dosímetro de ruído, acho que você está com ele aí, Cristiano. Aí, está ele aí. O nosso equipamento DOS 1000, que é o mais novo lançamento da Struterm na parte de acústica, tá. Esse dosímetro com um belo design, né. Ele já vai... Ele foi lançado recentemente pela Struterm e é um audiodosímetro que também, além de fazer a quantificação para te dar o valor da dose de ruído acumulada para uma jornada de trabalho e o valor convertido em decibel, ele também analisa a frequência por bandas de oitava. Então, além de ser um audiodosímetro com as funções padrões, né, que a gente está acostumado, esse também é um equipamento que faz o cálculo do ruído, o cálculo por bandas de frequência de oitava. Então, acho que é bem interessante, né, para a gente poder estudar uma fonte acústica, uma fonte de exposição, para a gente analisar o perfil, né, de uma exposição e, consequentemente, conseguir determinar se a exposição de um trabalhador está dentro daquela faixa audível de 2.000 a 5.000 Hz, que é aquela faixa mais sensível para o nosso sistema auditivo. Show de bola! E esse equipamento, ele já vai vir com o certificado RBC, tá? Então, além de você ganhar o equipamento, né, quem for sorteado, vai vir com esse certificado RBC já incluso, ok? Gente, caramba, quase, dando no pico de 130 participações aqui já, caramba, ao vivo, show de bola. Estou muito feliz, gente. 130 participações para uma quinta-feira à tarde. Cristiano, já começamos bem, Cristiano. Já começamos bem. Legal, muito bom. Legal. Bom, e como é que vai funcionar esse sorteio, tá, gente? Nós vamos receber as inscrições por um número que vai ser disponibilizado daqui a pouco aqui na tela, tá? Mas essas inscrições vão ser recebidas lá pelo pessoal da InstruTerm, pelo Douglas, pelo Diego, até as 17 horas, tá? Talvez a gente se estenda aqui na nossa live depois das 17 horas. O papo vai estar muito bom, tenho certeza. Então, é capaz que a gente passe um pouquinho das 17 horas. Mas as inscrições serão feitas até as 17 horas, tá? E para fazer a inscrição, para fazer a inscrição, vocês vão pegar como base esse número que está na tela, tá? Esse número que está na tela aí é o número que vocês vão ter que enviar as informações lá para o pessoal da InstruTerm, tá? E que dados vocês têm que enviar para se cadastrarem para esse sorteio? Simplesmente, vocês têm que mandar o seu nome e o seu e-mail de contato, tá? Apenas isso. Nome e e-mail, tá? Então, conforme vocês forem mandando o nome e o e-mail de vocês, o pessoal lá na InstruTerm, o Diego e o Douglas, eles vão colocando esses nomes na ordem de recebimento, tá? Acabei de colocar o número aí no chat para vocês também, tá? Acabei de colocar aí no chat. O pessoal da InstruTerm vai recebendo, então, esses nomes, tá? Não se esqueçam. Nome e e-mail. E aí eles vão recebendo e vão colocando na ordem, tá? No final da live, na hora que a gente estiver fechando a nossa live, eu vou abrir aqui, então, para sorteio. Eu vou usar um site para fazer esse sorteio. Aqui é um site que eu gosto muito. E aí, o Felizardo, aquele lá que tiver o seu número, né, sorteado, estiver com o nome certinho lá na planilha, vai ganhar esse áudio dosímetro, né? Vai receber, então, esse áudio dosímetro na faixa, no Vasco, que está sendo cedido aqui de uma forma muito legal, de uma forma muito bacana por parte da InstruTerm, tá bom? Então, ficou claro como é que vai funcionar o sorteio. Vocês vão enviar para esse número que está aí na tela o seu nome e o seu e-mail. E no final da live, a gente vai fazer esse sorteio. Lembrando que os nomes, os dados, serão recebidos pelo pessoal da InstruTerm até as 17 horas, tá? Depois das 17 horas, a gente não vai receber mais essas informações. Beleza? Combinado? Anotaram o número aí? Tá? Anotem o número. Eu vou deixar ele aqui nos comentários, mais uma vez, no chat, para vocês poderem encaminhar as informações. Combinado? Então, daqui a pouquinho, eu farei o sorteio do DOS 1000, o novo áudio dosímetro lançamento da InstruTerm e que um felizardo hoje vai ser premiado e vai ganhar na faixa, tá? Lembrando que é pelo WhatsApp, ok? Vocês podem mandar aqui pelo WhatsApp esses dados, tá? Então, vocês vão adicionar aí no WhatsApp e eu vou mandar por lá, beleza? Adicione esse número no WhatsApp e mandem direto lá que o Diego vai estar esperando vocês para ir colocando o nome de um por um. Beleza? Combinado? Coloquei mais uma vez o número aí, tá? E conforme a live for passando, eu vou colocando o número de contato mais uma vez. Combinado, pessoal? Show de bola? Então, bora lá. Bora fazer a inscrição. Bora se candidatar lá. Legal, Cristiano. Ô, Cristiano, bom, feita essa parte, então, de apresentação, essa parte de... Na verdade, apresentação, mas o que a gente vai fazer hoje, vamos falar um pouco mais sobre ti, né, cara? Vamos falar um pouquinho mais sobre você, né? O pessoal já me conhece, professor Gustavo Rezende de Souza, sócio-proprietário da consultoria GV. Opa, do outro lado? Aqui? Qual que é o lado que eu aponto aqui? Isso. A tela. Vocês estão vendo a loginho da GV, aí no canto superior direito da tela. É a consultoria de segurança do trabalho ao qual eu sou sócio-proprietário, tá? Diretor técnico. Então, essa live também é patrocinada aqui pela GV, que está disponibilizando essas lives semanalmente, tá? Então, toda semana, a gente tem um convidado diferente. Semana que vem, a gente vai ter o Rafael Gerges aqui, filho do grande professor Samir Gerges, para falar de protetor auditivo. Já temos confirmado o Robson Spinelli para falar de radiações ionizantes. Estou tentando trazer cada vez mais convidados para fazer essa troca de ideias conosco. Beleza? Mas, Cristiano, vamos lá, cara. Para quem não conhece Cristiano Molica, por gentileza, se apresente aí para a gente, cara. Por favor. Boa tarde. Eu sou o Cristiano Molica. Eu sou um engenheiro eletrônico. Estou nessa área de calibração, manutenção e gestão há um pouco mais de 20 anos. e hoje eu participo também de alguns comitês da BNT e do Inmetro também, né? Para traduções de normas, opiniões sobre normas também. E é isso daí. A minha área que eu mais identifico é a parte de acústica. Acústica, para mim, eu acho um negócio muito interessante. comecei a tomar gosto há alguns anos atrás, apesar de ter experiência em instrumentos de medição aí há um bom tempo. Então, a gente vai estar aí para tirar as principais dúvidas de todo o pessoal aí. Legal, legal, Cristiano. Show de bola, show de bola. Não se esqueçam, tá? As dúvidas que vocês tiverem durante a live é só colocar aí no chat que eu faço questão de postá-las para o Cristiano, tá? Lógico, né? Às vezes não dá tempo de a gente colocar todas elas, mas faremos o possível para isso. Ok, pessoal? Bom, Cristiano, vamos lá, então. Começando pelo básico, tá? O que é um audiodosímetro, cara? Como é que a gente pode explicar o que é um audiodosímetro para uma pessoa? Bom, um audiodosímetro, de uma forma bem simplista, é um instrumento que você utiliza para medir ruído, né? Ele é mais atrelado à perda auditiva. Lógico que tem algumas diferenças do sonômetro, que se quiser depois a gente pode acabar comentando, mas para você entender o princípio dele, ele recebe um nível sonoro, né? Um nível de pressão sonora no microfone, e ele trata esse sinal, né? Um sinal que ele transforma de acústico para elétrico, ele trata e integra esse sinal. É um sinal ponderado, né? Todo mundo sabe aí, ou quem não sabe, a ponderação em frequência, né? A, C, Z, e uma ponderação temporal, slow, fast, impulse. E ele trata esse sinal e integra. Então, ele é um instrumento integrador, tá? Ele integra o sinal, ele faz um cálculo. Lógico, a resposta dele sempre vai ser na unidade porcentagem de dose, ok? Mas nós sabemos que os instrumentos hoje, inclusive o nosso DOS 1000, ele tem algumas funções extras, né? Então, ele não tem função só de dosímetro, né? Ele tem a função também de exposição sonora, ele mede nível sonoro, e também bandas de frequência, que é o caso do nosso DOS 1000. Então, vamos falar que é um instrumento assim, multiparâmetro. E cada um, cada uma dessas grandezas que ele mede, tem uma norma por trás disso. Que a gente também pode falar mais à frente, referente a essas normas. Show de bola, Cristiano. Legal. Isso já vai ao encontro do que o AIQ Ferramentas está perguntando, né? Quais facilidades que o DOS 1000 possui, o que diferencia ele dos demais que estão no mercado? Então, essa questão que você falou das bandas de frequência, de oitava, todas as facilidades que o equipamento possui, já apresentam um grande diferencial de mercado, né? Sim, sim. Hoje, o nosso dosímetro, esse é o DOS 1000, ele não tem mais botões para você fazer o uso dele, para manipular esse instrumento. Ele é através de um wheel. É um wheel sensível ao tato. Então, ele não tem problema de danificar o botão, entrar poeira no botão, líquidos, esse tipo de coisa, né? Também tem a função de filtro de banda, que você consegue verificar os níveis de pressão sonora para cada banda de frequência, né? Fora as três dosimetrias que já são pré-configuradas para as normas, NHO 01, NR15, entre outros. Legal. Isso é o nosso DOS 1000. Bacana, bacana. Então, como vocês viram, né? Ele já vem configurado para fazer pela NR15, né? Pela NHO 01, aquela velha discussão do Q3 e Q5 que nunca termina, né? E se você quiser configurar para um terceiro, parâmetro, como o da OSHA, por exemplo, né? Que é o Departamento de Segurança do Trabalho lá no Ministério do Trabalho americano, fica a cargo da pessoa, né, Cristiano? Usar essa terceira opção para fazer uma configuração própria, né? Com certeza. Essa terceira opção também é muito utilizada também por professores, né? Para você fazer as diferenciações, né? Você coloca um critério diferente de 85, um nível limiar mais alto, aí você consegue comparar, né? Os valores, o que acontece se a gente mudar, né? O critério, a limiar, etc e tal. Legal, legal. Show de bola. Realmente, os professores fazem isso mesmo. Mas legal. Ô, Cristiano, é uma pergunta muito comum também, né? O pessoal fica em dúvida. Qual que é a diferença de um audiodosímetro, né? Um equipamento como esse que a gente está falando agora e um medidor de nível de pressão sonora também conhecido como sonômetro? Se a gente puder fazer essa diferenciação, como é que você resume isso para a gente? Eles são instrumentos bem diferentes, tá? Como eu disse, o dosímetro, ele é um integrador e ele te dá em porcentagem de dose o resultado. O sonômetro, né? Que vem da norma, esse nome que a gente colocou agora aí, ele vem da norma francesa, tá? da IEC-6672, da parte francesa. Então, ali, o sonômetro, ele mede níveis instantâneos, né? Em decibels. Essa é a principal diferença. Agora, a inconstrução também. Enquanto o sonômetro, né? Eu tenho aqui o DEX-7000 nosso. Só traz isso. Você está para a direita? Legal, bacana. Isso. Então, esse sonômetro, ele é fabricado conforme a norma IEC-61672. Então, quando você vê um instrumento, vai ter as especificações atrás dele. Então, o sonômetro, ele é fabricado conforme a norma internacional IEC-61672. E o dosímetro é pela norma americana ANSI-S1.25. Então, as principais diferenças são essas. O dosímetro também, ele tem uma faixa de medição um pouco menor do que um sonômetro. Então, a norma, ela especifica que no mínimo 50 dB, a amplitude de medição. Mas tem instrumentos que medem 50, 60, até 70 dB. Já o sonômetro, não. Ele parte lá de 20 dB, 30 dB. Ele tem uma amplitude aí de 100, 110 dB. Também, tem que comentar, referente ao microfone. o microfone do sonômetro, ele tem alguns keys a mais aí, umas características diferenciadas. É um microfone um pouco mais sensível. Então, as frequências que atingem, às vezes, são maiores também. Então, tem bastante diferença. Usar o sonômetro para medir um ambiental, por exemplo, conforto acústico, e o dosímetro para higiene ocupacional. Legal, Cristiano. Show de bola. Eu tenho uma pergunta aqui, Cristiano, para você, que é do Luiz Miguel. Ele pergunta para ti, Cristiano, sobre o dosímetro. Qual o grau de precisão desse aparelho? Dá para informar qual é o grau de precisão do DOS1000? Excelente pergunta aí do Luiz Miguel. Obrigado por participar, Luiz. Sim, a gente chama de classe, né? A classificação do instrumento. Para dosímetros, as classificações são grau 2. Então, ele é classe 2. A norma, a ANSI S1.25, que é americana, ela preconiza sempre o número 2, tá? Ele é sempre classe 2. Não existe dosímetro classe 0 ou classe 1. Ah, mas o que é essa classe 2? São as tolerâncias que são especificadas na norma para cada teste que você realiza no instrumento. Então, não dá para eu especificar agora, por exemplo, ah, é 1 dB, 2 dB, não dá, porque existem, vamos chutar aí, mais de 30 testes que você faz, 30 pontos de teste, inclusive no laboratório de calibração, e cada teste desse, ele tem uma tolerância. Então, a tolerância, ela tem que estar, quando você faz a medição, principalmente, tem que estar conforme essas tolerâncias. Legal, show de bola. Ô, Cristiano, e uma coisa muito importante, já falando dessa parte dos equipamentos, então, as pessoas confundem muito aquilo que é um ajuste de campo, aquele ajuste que é feito antes e após as medições, e uma calibração do instrumento, que até uma pergunta que fizeram aqui, eu só vou tentar pegar essa pergunta, ah, existe prazo de calibração, eu tenho que mandar meu equipamento a cada ano, anualmente, para o laboratório para fazer essa calibração, o ajuste que eu faço em campo é a mesma coisa da calibração, acho que você pode explicar um pouco melhor pro pessoal qual que é a diferença dessa calibração feita no laboratório, que a Struterm também o faz, e esse ajuste de campo que é o que o profissional faz antes e depois de uma audiodosimetria. É, isso é uma pergunta que faz parte até do nosso cotidiano, uma pergunta que vem bastante pra gente, tá? O ajuste, o ajuste acústico ou verificação acústica, ela é realizada com o calibrador acústico, tá? Então, você faz antes da medição e depois da medição e depois que você vai fazer intervalos entre medições, também pode fazer essa verificação ou ajuste se necessário. Então, o ajuste é feito com o calibrador acústico, igual ao nosso modelo que nós temos que é o CALP 5000, é um calibrador acústico de classe 1 e ele é utilizado pra ajuste ou verificação acústica. Já a calibração, ela é realizada num laboratório que é credenciado pela CEGECRE, que é a coordenação de acreditação do Inmetro, tá? Então, isso é realizado no laboratório e são feitos vários testes e emitido um certificado de calibração com todos os resultados, pra assim você verificar se o instrumento está conforme ou não está conforme. Então, o calibrador acústico nada tem a ver com a calibração, né? A gente chama o ajustador acústico, né? Não calibra exatamente. Mas ele não calibra, ele só ajusta ou verifica, ok? Legal, bacana. Agradecer ao pessoal pela participação, então, já estamos, a gente passamos mais de 150 pessoas ao vivo, 167 agora. Show de bola, pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo aí, tá? O Gabriel está falando live top com riqueza de conhecimento e ainda está tendo a oportunidade de concorrer ao áudio dosímetro. Parabéns pelo trabalho, mestres, muito obrigado aí, Gabriel, valeu mesmo, tá? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de formar os seus colegas, de deixar o seu like, tá? O meu amigo Tiago, Tiago Okuhara, grande Tiago, forte abraço aí pra você, cara. Essa resposta que o Cristiano já falou, são três, né? Áudio dosimetria simultâneas, correto, Cristiano? Isso, são três audiometrias simultâneas, duas já vêm pré-configuradas, né? NHO01 e NR15 e a terceira é configurável pelo usuário. Legal, bacana. Meu colega Hilton sempre lembrando bem, não existe decibelímetro, é sonômetro, né? Esse é um nome muito comum, né? Que as pessoas deram, Acho que é por causa do, sei lá, alicate voltímetro, alicate amperímetro, e o pessoal colocou decibelímetro, né? Mas o correto, o termo correto é sonômetro, né, Cristiano? Exatamente, é a escala de decibel, né? É uma escala logarítmica, você consegue medir qualquer coisa com decibel, porque é uma escala de referência, se eu quiser medir a minha altura contra a sua altura, professor, eu consigo com decibel, né? Fazer uns cálculos. Então, é bem lembrado, não é um decibelímetro, né? É um sonômetro. Verdade, até mesmo vibração a gente consegue expressar em decibel, né? Se me falo a memória, acho que um metro por segundo, tá equivalente mais ou menos a 120 decibel, né? Se a gente for ver a correspondência, mas outras grandezas podem ser expressas também através do decibel. Legal, Cristiano, show de bola. Vamos à pergunta aqui do Marcos Rogério. Quantas polegadas tem o microfone? Ele é de eletreto ou capacitivo? Obrigado, Marcos, pela participação aí. Você pode responder, Cristiano, essa questão aí pra gente? Sim, sim. O microfone dos nossos equipamentos, né? Eu vou falar dos nossos, tem outros que são outras medidas, mas os nossos são de meia polegada, tanto dosímetro quanto sonômetro. Existe de um quarto, de um oitavo e por aí vai, mas os nossos são de meia polegada. É uma medida, vamos dizer assim, não é padrão, mas é uma medida bem comum, né? Bem comum pra vários fabricantes. E a respeito do microfone, essa é uma pergunta muito interessante, porque todo mundo fala, né? O microfone é capacitivo, eu posso falar que, sem medo de errar, a maioria dos microfones são capacitivos, tá? Eles sempre têm uma capacitância, uma impedância capacitiva, no caso. Tem impedância resistível do tipo capacitivo. Ou de eletreto, de eletreto a gente já conhece, o microfone com custo mais baixo, mas que atende também a classificação do tipo 2, né? Que a norma exige. Então, por exemplo, o DEC, o DEC 7000, ele é do tipo 1, ele tem um microfone do tipo 1. O DEC 6000, que é um modelo similar a esse, ele é do tipo 2. E como eu falei, o dosímetro, o áudio dosímetro de ruído, ele é tipo 2 também. Certo. Legal, bacana. Já respondeu a questão de muita gente aí que está perguntando exatamente sobre essa mesma questão. O meu amigo Gilvan, o homem da química, Gilvan diz, é possível realizar os cálculos de atenuações dos protetores auditivos pelo método longo no software do DOS 1000, Cristiano? Esse método longo, para quem não sabe, é um método de cálculo da atenuação acústica dos protetores auditivos, usando as bandas de oitava, tá? Então, você consegue fazer isso com as informações que você consegue pegar no próprio certificado de aprovação do protetor auditivo, né? Vêm essas informações do NRSF e as informações de atenuação por bandas de oitava. Mas pelo software, dá para fazer isso direto, Cristiano? O nosso dosímetro DOS 1000, hoje, ele não permite fazer esse tipo de atenuação. Mas, é uma novidade que eu ia falar mas, para o final, já vou acabar falando agora. Opa, vamos lá. Vamos lá. Ele é um instrumento que você consegue atualizar ele na sua própria residência ou até mesmo no seu escritório, seja o que for. A gente consegue atualizar ele te enviando um arquivo. E esse arquivo está sendo preparado para atualizar ele para você conseguir fazer as correções e atenuações pelo método longo. Então, é uma coisa que vai estar disponível, gratuitamente também, para aquelas pessoas que também já adquiriram o nosso DOS 1000 lá no início. Legal, legal. Show de bola. Show de bola, Cristiano. Pessoal, só relembrando, só relembrando a todos, o sorteio do nosso áudio dosímetro do DOS 1000 vai ser feito logo após que a gente encerrar essa live e as inscrições devem ser encaminhadas via WhatsApp para o número que está aí na tela. O Diego, o Douglas, o pessoal da Estruterm deve estar lá cadastrando todo mundo. Você tem que mandar o seu nome e e-mail, nome e e-mail, beleza? Até as 17 horas, não se esqueçam, tem mais meia horinha para fazer a sua inscrição, beleza? No número que está aí abaixo, ok? Bom, legal, legal. Bom, Cristiano, se eu fosse ler pergunta por pergunta, a gente podia abrir um curso de ruído aqui, para fazer, realmente, realmente, muita dúvida. o Diego pergunta para ti, campos eletromagnéticos externos podem interferir no resultado da medição e como proceder nesse caso, tá? Oi, Diego, obrigado pela pergunta. Sim, campos eletromagnéticos e também de radiofrequência, ok? São dois tipos de emissão, de emissões que podem interferir no resultado. Mas o, por exemplo, o DOS 1000, ele tem a proteção para esse tipo de interferência. Obviamente, que tudo tem o seu limite, né? Então, vale a pena considerar, sempre consultar a gente, o local que você vai medir. Então, por exemplo, você vai medir embaixo de uma rede de transmissão, bem abaixo dela. Sei que é muito difícil de acontecer, né? Mas pode acontecer. Então, sempre buscar informação, mas ele é protegido, sim, pode usar nas indústrias, normalmente. Legal, bacana. E ainda pegando o gancho, então, do equipamento, em relação à bateria, pergunto ao nosso amigo Rivaldo Gomes, posso realizar quantas dosimetrias com o DOS 1000? Cristiano, tem um parâmetro para saber a durabilidade da bateria? É difícil dizer, obrigado, Rivaldo, primeiramente, mas é difícil dizer por quê? Porque as medições vão depender muito do período que você faz a amostragem. Então, você consegue fazer de minuto a minuto, de 10 em 10 minutos, vou fazer uma medição de 4 horas, de 8 horas, é muito difícil prever, mas é difícil de encher a memória dele também. Você pode fazer medições durante um mês inteiro sem apagar a memória que ele vai fazer. legal, legal. E eu já aproveitando então o gancho para só falar um pouco mais ainda sobre equipamento, essa exportação de dados, pergunta o Will da Andrea Fonseca, de Andrea Fonseca, como é feita a exportação dos dados para o PC? Que tipo de dado pode ser acessado? Como é que é feita então essa transferência dos dados, Cristiano, do equipamento para o software do DOS 1000? A transmissão de dados passa basicamente pelo cabo USB, convencional, e você acessa todos os dados dele pelo software do instrumento, inclusive consegue editar o cabeçalho, o técnico operante, o ambiente que você está realizando a medição, tudo pelo software. E ele vai te gerar o arquivo em PDF. Legal, bacana. Pessoal acompanhando, o pessoal participando bastante, o Arthur Augusto, não sei se é o Arthur The Rock, que é meu amigão, mas se for ele, um forte abraço aí, excelente didática na explanação do tema, fiz o curso recente aí com vocês e foi top. Lembrando que a Struterm tem vários cursos da área de higiene ocupacional para agentes físicos, então ruído, calor, vibração, iluminamento também, com o professor Marcos Domingos, ex-presidente da BHO e pesquisador da área de higiene ocupacional. Show de bola. Uma contribuição bem legal aqui do nosso amigo Ricardo Silva, diâmetro do microfone está ligado à faixa dinâmica de medida. Bem importante, bem lembrado, Ricardo, show de bola. Mais uma vez participando conosco. Aí, Cristiano, deixa eu perguntar também, então, falando mais da calibração desse instrumento, há uma dúvida muito frequente entre os profissionais da área, porque a calibração ela é dada pela norma americana. A gente tem a ANSI S1.25 e tem a IEC 61252. Eu já vi várias questões sobre isso, o pessoal discutindo bastante nos grupos de higiene ocupacional sobre qual o critério que você tem que seguir para fazer a calibração desses áudios dosímetros. Então, recentemente até foi publicado um doc do Inmetro falando, tratando sobre essa questão, dando previsão para que fosse utilizado os dois critérios. Ficaria a opção do profissional que é o dono, o proprietário desse equipamento. Mas a gente sabe que são padrões um pouco diferentes e que aqui no Brasil, principalmente na NHO01, a gente tem uma referência direta à norma da ANSI, a S1.25. Bom, se você puder falar um pouco mais sobre isso, alguns parâmetros são diferentes porque pela IEC a gente vai ter um padrão relacionado à pressão sonora em Pascal ao quadrado. Enfim, o que você pode falar um pouco mais sobre essa relação da norma e qual que o profissional deve seguir na hora de calibrar o seu instrumento? Legal. Essa pergunta é uma pergunta também que a gente recebe bastante. Então, é para o pessoal entender. A norma de dosímetro, eu vou repetir lá do início, a norma de dosímetro é a ANSI S1.25, tá? É uma norma americana e a grandeza de medição é a porcentagem de dose. Existe uma segunda norma que a gente fala que é para dosímetro, né? Mas ela é uma norma para medidor de exposição sonora. É uma norma, a norma é a IEC 61252, ok? É uma norma global, é uma norma internacional, que o mundo inteiro segue. Quem não segue ela? O Brasil e os Estados Unidos. O Estados Unidos. Não é novidade, né, Cristiano? Não é novidade nenhuma. Você sabe que o americano, ele gosta de inventar as coisas. Ele não usa milímetro, ele usa polegada, ele usa tudo número quebrado, né? Então, ele fez uma norma para ele, que é a ANSI, a ANSI S1.25. E o Brasil acabou seguindo essa norma também. Então, se você vai fazer a medição em porcentagem de dose, que é a dosimetria, é bom utilizar a ANSI S1.25. Se caso contrário, não, vai utilizar a exposição sonora, que é Pascal quadrado hora, então aí você utiliza a IEC. A IEC é uma norma muito boa também, mas a unidade dela, a grandeza dela, não ajuda muito a gente, mas é uma norma também que vai ser atualizada, tá? Essa notícia em primeira mão, pelos comitês que eu participo aí, eu estou sabendo, é uma norma que vai ser atualizada, a IEC 6.125.2, então a gente tem que aguardar que pode ter mudanças grandes aí. Legal, bacana. O documento que eu havia me referido é o DOC CGCRE052 do Inmetro, tá? Até saiu um artigo, vários artigos sobre esse DOC, em revistas da área de higiene ocupacional, de segurança do trabalho e foi a ele que eu fiz referência agora há pouco, né? Quando a gente estava falando qual critério seguir, mas como o Cristiano falou, né? Nós temos esse padrão americano que é seguido aqui no Brasil, mas que em outras partes do mundo é válida a IEC. Legal, Cristiano, show de bola. Pessoal, só aproveitando também a deixa, tá? Para quem não conhece a GV, segurança do trabalho, está aí embaixo, então, opa, aí, está aí embaixo o site da consultoria gvseguranca, tá? Sem cedilha, .com.br. Lá nós temos uma página só com artigos, o nosso blog, com vídeos, vídeos que eu gravei com alguns colegas falando sobre instrumentação, vídeos dando dicas como calcular vazão e volume para agentes químicos, como consultar limites de tolerância internacionais na base do gestes, um conteúdo bem bacana, tá? Então, quem quiser saber mais, acessa aí, gvseguranca.com.br. Legal. Bom, muita gente conversando aqui conosco, Cristiano. Ah, uma ex-aluna minha aqui falando, a Jane, né? Uma das melhores visitas técnicas foi na Estruterme. Complemento perfeito para as aulas do Gustavo. Legal, show de bola. A Jane, que foi uma das vencedoras, ex-alunas minhas do prêmio Dupont, que venceu o prêmio Dupont na categoria estudante. Legal. Cristiano, vamos enganchar aqui mais uma pergunta, então? O Maurício pergunta, Maurício Alvisa Silva, parabéns pela live, está sensacional. Obrigado, Maurício. Gostaria de saber se o DOS 1000 é intrinsecamente seguro, ou seja, posso utilizá-lo em áreas classificadas? Olá, Maurício, boa tarde. Muito obrigado pela pergunta. Não, ele não é intrinsecamente seguro. O nosso DOS 1000 não é intrinsecamente seguro. Tá, legal, bom saber. Outra pergunta agora do Rafael dos Santos Alves. Boa tarde, quando se faz uma pausa durante a dosimetria, depois, no momento de descarregar no software, essa pausa aparece no relatório da dosimetria, ou é possível excluir essa pausa? Olá, Rafael, vamos ver se eu entendi bem a pergunta. Você não vai precisar excluir, porque ele fica detectado no relatório de minuto a minuto que ele não teve medição nenhuma nessa pausa. Tá ok? Legal, show de bola, Cristiano. Bom, e aí o pessoal também já pergunta mais sobre a questão da calibração, né, do instrumento, né, o Gilvan até coloca essa questão pra gente aqui que vai bem ao encontro do que a gente vai falar. na Estruterm possui laboratório de calibração, né, quais as linhas, né, que ela faz, calor, acústica, vibração, gases, e se possui RBC, né. Então, eu acho que antes de tudo, Cristiano, é bom a gente explicar o que é um laboratório acreditado, né, um laboratório que faz parte da rede RBC. Se puder falar um pouquinho mais pra todo mundo sobre isso. Joia. Obrigado, Giovana, pela sua pergunta, boa tarde. Primeiramente, o que significa RBC, né, que todo mundo fala, é Rede Brasileira de Calibração. É uma rede, é um conjunto de laboratórios que fazem parte dessa rede, a qual o Inmetro, entre aspas, né, permite que esses laboratórios realizem as calibrações, isso conforme as normas, né. Então, como as indústrias, as empresas têm a ISO 9000, os laboratórios têm a ISO 17025, que é uma norma de gestão para laboratórios, especificamente para laboratórios, tanto de calibração, também quanto de ensaios, tá. Então, depois que você faz parte dessa rede, você acredita às suas áreas. Então, não basta eu ter a 17025 e não acreditar a um laboratório, por exemplo, é difícil disso acontecer, mas é mais um exemplo teórico. Então, depois que eu acreditei meu laboratório pela ISO 17025, vai vir um profissional do Inmetro ou contratado pelo Inmetro e vai avaliar a área que eu pretendo acreditar. Então, por exemplo, hoje nós temos a área de acústica, então veio um profissional do Inmetro, avaliou a área só de acústica e deu um carimbo, falou, vocês estão aptos para fazer a calibração conforme as normas mundiais. Por quê? Porque a ISO 17025 é uma norma mundial. Então, a mesma calibração que eu realizo aqui é a mesma calibração que são realizadas em outros países, ok? E eu vou mais a fundo ainda nessa questão. Na área de acústica, por exemplo, eu posso acreditar só os instrumentos sonômetros, por exemplo, só calibro sonômetro. Ou não, eu quero calibrar sonômetro, dosímetro e calibrador. Eu posso fazer isso também. Então, é dividido, além de áreas, por equipamentos também. Então, hoje, na InstruTerm, nós calibramos os três instrumentos, o calibrador sonoro, o dosímetro e o sonômetro. E também as outras áreas que a gente conseguiu a acreditação, que é a área de pressão, manômetros e vacômetros, temperatura e umidade, termigrômetros, medidores de estresse térmico, a área de elétrica também, quem utiliza, multímetros, etc. e tal. Parte de tempo e frequência, que são os frequencímetros, e a área de gases também. Então, a área de gases, detectores de 4 gases, monogás, nós calibramos a IBC também. Legal. Show de bola, Cristiano. Daqui a pouco, eu vou mostrar a página para o pessoal poder consultar esses dados, tá? Mais uma vez, reforçando, para participarem do sorteio do DOS1000, basta enviar os seus dados pelo WhatsApp para o número que está aí na tela, tá? Então, 99746-2196, tá? Manda lá, que o pessoal da Estruterm deve estar com os dedos ali, já queimando, de tanto inserir o nome do pessoal lá, tá? Mas mandem seus dados aí pelo WhatsApp, tá? Pessoal, não se esqueçam. Bom, vamos lá, muitas mensagens chegando. Opa, meu amigo aqui, Tiago Fraga, show, Gustavo e Cristiano. Tiago Fraga, um forte abraço para você. Lembrando também de uma coisa importante, a partir de hoje, né? Entre os dias 30, 1, 2 e 3, agora de maio, nós teremos um evento que o Tiago Fraga e eu estaremos palestrando online, o Academy SST, né? Um grande evento promovido pela minha amiga Rubia, Rubia Mara, tá? Então, um evento 100% gratuito, com várias palestras, vários eventos online que vocês vão poder acompanhar. Procurem, tá? Não estou com o link agora aqui, mas procurem Academy SST 2020, tá? Que vocês vão encontrar. Amanhã estarei palestrando sobre agentes biológicos, esses pequenos seres, tá? Amanhã é a minha vez de palestrar e o Tiago Fraga também está nesse evento lá conosco. Bom, Cristiano, vamos, então, falar ainda sobre calibração? Quando uma pessoa, ela quer encontrar, né? Ela precisa verificar se um determinado laboratório faz parte da rede de calibração, né? A gente pode seguir um caminho, né? Para procurar e tentar encontrar essas informações. Eu vou fazer esse caminho junto com o pessoal aqui e aí a gente vai falando junto para fazer essa consulta. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e vou colocar o caminho que vocês podem fazer para chegar até esse site do Inmetro, né? e vocês poderem consultar os laboratórios que fazem parte da RBC. Então, eu estou com a página do Google aberta, tá? Então, no campo de pesquisa, vocês coloquem apenas RBC, tá? Descrevam apenas essa sigla, RBC. Na hora que vocês colocarem RBC, vai aparecer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, mas se foquem aqui na primeira parte, tá? A primeira parte aqui, Rede Brasileira de Calibração, RBC e Metro. Bom, aí você vai clicar nesse ícone e vai abrir uma página aqui do Inmetro com a apresentação, né? Dessa rede RBC e levando em consideração que os laboratórios acreditados, eles são acreditados, como o Cristiano falou, pelo NBR ISO 17025. Lembrando que os laboratórios, eles são acreditados, tá? Para determinados tipos de procedimento, para determinados tipos de calibração. Às vezes a pessoa vê lá que o laboratório é certificado e acha que o laboratório está certificado para fazer tudo. Ele tem acreditação para fazer tudo. Não, você tem que consultar o escopo daquilo que o laboratório é acreditado para fazer a calibração. E como é que você vai consultar esse escopo? Aqui na página, vocês vão clicar em consulta laboratórios, tá? Clicando aqui em consulta laboratórios, vocês vão ser direcionados para uma página onde vai estar aberta o sistema de consulta aos escopos de acreditação desses laboratórios pela ISO 17025, ok? E aqui tem algumas opções de consulta que vocês podem abrir para fazer essa consulta. Então, desde o tipo de serviço que vocês desejam, qual que é o grupo que vocês querem procurar, se é físico-química, se é torque, se é massa, se é óptica, se é pressão, se é de radiação, enfim. Ou então, você pode ir pelo nome do laboratório, tá? Aqui o nome do laboratório ou o número da acreditação específica que você deseja consultar. Eu vou aqui colocar, então, o nome da Struterme, tá? O nome do laboratório. Então, eu coloquei aqui Struterme e vou apertar em consultar. Na hora que eu faço isso, vocês percebam, então, que abriu uma lista, tá? De acreditações. Ou seja, são os serviços de calibração que a Struterme tem acreditação perante ao Inmetro, tá? Então, para esses procedimentos que estão aqui, para essas calibrações que estão constando aqui, a Struterme, ela fornece um certificado de calibração que é o famoso certificado de calibração RPC. Cristiano, fala um pouco mais para a gente, então, dessa calibração. Eu estou vendo aqui que a Struterme, ela tem serviços de calibração em acústica, eletricidade, físico, química. Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Isso. Nós começamos a acreditação na Struterme em meados de 2014, mais ou menos. E conseguimos, inicialmente, para a pressão e depois, posteriormente, para gases, na área de físico, química. Então, para gases, a gente faz os quatro gases que são mais utilizados aí, né? E, após isso, nós demos a entrada na acústica, né? Acústica para todos os instrumentos da linha, que é o calibrador, o sonômetro e o dosímetro. Depois, nós entramos, de uma vez só, para elétrica, temperatura e umidade, e... temperatura e umidade, elétrica, é isso daí, para medidores de estresse térmico, termigrômetros. Então, foi uma sequência. Agora, a gente está também se capacitando para as outras áreas também, para completar todo o nosso portfólio. Então, isso daí é o começo aí do nosso laboratório. Legal. Show de bola, Cristiano. Pessoal, só uma coisa, a gente está focando aqui hoje, mais na parte do audiodosímetro, não quero falar tanto dos sonômetros em si, a gente falou um pouquinho da diferença entre eles, qual é a diferença de um audiodosímetro para um sonômetro, mas a gente pode combinar uma outra live depois para falar sobre os sonômetros da StruTime, senão, acabar misturando muito assunto ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que o pessoal vai pedir aí por um bis teu, Cristiano, por uma nova participação aqui, tá? Bom, voltando aqui para a nossa tela, opa, voltamos. Cristiano, uma coisa importante também, falando a respeito do audiodosímetro, né? Esse equipamento, ele é um equipamento muito comum, né? Eu sempre falo que o ruído é o rei da corte, né? É o agente ambiental mais comum que a gente avalia no nosso dia a dia, né? Mas aí, a gente sempre se acostumou a usar um audiodosímetro para fazer análise de ruído avaliando a dose que o trabalhador está exposto e o valor correspondente em decibel. Então, LAVG, LAQ, NE, nível de exposição normalizado. Mas agora, o DOS 1000, ele vem com essa questão da audiodosimetria feita em bandas de oitava, em bandas de frequência, o que até então era muito comum apenas nos sonômetros, né? Então, o que você pode falar mais? Quais são as vantagens de você ter um audiodosímetro além daquela, né? Que a gente falou, que o Giovanni mencionou agora, do cálculo pelo método longo, mas quais são as outras vantagens de ter um equipamento que tem esse tipo de opção? É, para o pessoal entenda, o instrumento que é dotado de filtro de banda, ele tem que atender as normas, né? Que é a IEC-61-260. E o que ele faz? Ele consegue distinguir os níveis de pressão sonora para cada banda de frequência. Então, por exemplo, num LEQ, no nível equivalente que você realiza na medição, você está abrangendo todas as frequências que o instrumento mede. Geralmente, de 31,5 Hz até 8 kHz, mais ou menos, tá? O nosso chega até 10 kHz. E a banda de frequência, não. Você consegue ver a frequência predominante. Então, quando você vai fazer uma medição, por exemplo, numa indústria, você consegue avaliar a frequência predominante e distinguir qual que é o melhor protetor auricular para isso daí. Então, por exemplo, chegou numa indústria e a frequência predominante é 250 Hz. Então, significa que você vai precisar se proteger para frequências de 250 Hz. Então, vai ter que utilizar um protetor auricular adequado para 250 Hz. Então, você consegue distinguir as frequências que você tem no ambiente. Umas que têm um nível maior, outras menor, mas sempre lembrando que são sempre para níveis altos. A dosimetria trabalha com níveis altos, diferente de um sonômetro que também, além de níveis altos, trabalha com níveis baixos. Então, o sonômetro tem também uma pequena diferença dosimetro quanto a isso daí. Legal, bacana. E pegando mais uma pergunta aqui então, o Erivan Gonçalves, em relação às temperaturas extremas, quais as características do equipamento DOS-1000? acredito que seja a faixa de operação, uma temperatura mínima e máxima que o equipamento pode operar. Como qualquer instrumento eletrônico, temperaturas extremas é sempre ruim, pode ocorrer alterações, quando temperatura extrema, quanto que é essa temperatura extrema? 100 graus? 120 graus? Não sei. Mas pelo exemplo dado aí, é sempre ruim para qualquer tipo de instrumento eletrônico. então, não só para o DOS-1000, mas para qualquer outro instrumento, sempre consulta o manual de instruções, para você ver a faixa de operação de temperatura dele, porque isso influencia diretamente, tanto na conservação do instrumento, quanto nos resultados finais dele. Legal, bacana. O pessoal comentando aqui, um abraço para o Alisson, meu ex-aluno, que também fez visita na Estruterm, elogiando bastante, obrigado Alisson. o Ricardo Silva faz mais uma pergunta aqui para a gente, o microfone do dosímetro é direcional nesse caso, Cristiano? Oi, professor Ricardo, tudo bem? Tudo legal? O dosímetro, é bom explicar desde o início isso daí, é uma questão um pouco técnica. O dosímetro, ele é configurado para atuar basicamente em campo de pressão. aí os caras falam, mas você está louco com o campo de pressão? É, campo de pressão. A partir do momento que você fixa o dosímetro no corpo, o corpo, ele faz com que mude as características do campo. Então, ele se torna um campo de pressão. E o sonômetro, na maioria dos casos, para ambiental, você tem um campo livre, tá? Existem microfones para campo de pressão, livre, qualquer tipo de sinal, né? Mas o dosímetro, ele é para campo de pressão. Então, ele tem a direcionalidade dele baseada no campo. Tá ok? É diferente do sonômetro. Legal, bacana. Mais uma vez aí, obrigado pelo Ricardo, pela participação e pergunta. Pessoal, cinco minutos, tá? Cinco para cinco. A gente tem mais cinco minutos aí para receber, então, as inscrições para o sorteio, tá? Envie, então, seus dados pelo WhatsApp, para o número que está aí na tela, 997462196, mais cinco minutinhos, tá, gente? Dá tempo, corre lá, tá? Cristiano, Cristiano, quanta coisa, cara, quanta coisa. Isso que a gente está falando de um equipamento, a gente está falando de alguns parâmetros, tá? Fora que, se a gente fosse falar, daria para ficar aqui o dia todo, o dia todo, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, Ricardo, colega nosso aí, boa tarde, Gustavo, parabéns pelo trabalho, trazendo essas lives recheadas de informações importantíssimas para os profissionais, abraço. Muito obrigado, Ricardo, fico grato mesmo, não se esqueçam, próxima segunda-feira, às 19 horas, receberei aqui no canal do professor Gustavo no YouTube, o pesquisador e diretor do Lá EPI, Rafael Gerges, para falar sobre os protetores auditivos, como o protetor auditivo é testado, como você deve selecionar um protetor auditivo, quais são as principais considerações que têm que ser feitas, então vai ser um bate-papo bem legal, e depois, só preciso confirmar a data ainda, mas Robson Spinelli, pesquisador da Fundacentro, estará conosco para falar de radiações, radiações ionizantes e radiações não ionizantes, tá, gente? Então, muita novidade vindo por aí, não se esqueçam, dê o like aí no vídeo, tá? Deixe seu comentário também, por favor, incentivem aí o trabalho desse velho professor aqui, tá bom? Bom, mas vamos lá, o que mais eu tenho, o que mais eu tenho? Aqui, o José Lemos Neto pergunta, o software do DOS 1000 permite que possamos fazer a leitura das medições sem o uso do aparelho conectado no PC, Cristiano? Obrigado, José, pela pergunta, vamos ver se eu entendi sua pergunta, você, o modo de usar ele, você conecta ele no computador e descarrega os dados, depois que os dados estão descarregados, aí você pode fazer qualquer tipo de alteração, de cabeçalho, etc e tal, mas você precisa conectar o DOS 1000 no computador, para você fazer, descarregar os dados dele no caso. Legal, show de bola, show de bola, Cristiano, passa rápido, hein, cara, quase 5 horas já, parece que a gente começou, agora é pouco, quando é bom, passa rápido, né, cara, passa rápido, né, bom, deixa eu ver aqui, pessoal agradecendo, bom, não sei se eu tenho mais uma pergunta, tem bastante mensagem, fica até difícil de acompanhar, cara, de tanto que a barrinha fica rolando aqui, aqui o pessoal agradece, né, também pela Struterm, está colocando, cada vez mais inovação no mercado, porque até então, não só a Struterm, mas esse mercado de equipamentos era um mercado muito fechado, né, Cristiano, infelizmente, para você ter acesso a um equipamento, seja um áudio dosímetro, seja um sonômetro, seja uma bomba de amostragem, um termômetro, por exemplo, eram poucos fabricantes, né, então, até fora do país e nacionalmente hoje, nós temos mais opções e opções que são mais viáveis, né, para os profissionais, então, acho que é bem legal também esse feedback, né, que a Struterm recebe sempre. Legal, é isso aí mesmo, a gente trabalha justamente para isso, né, professor Gustavo, é para que todos consigam trabalhar, né, lógico, sempre conforme as normas e trazendo instrumentos que tenham qualidade com baixo custo. Legal, show de bola, Cristiano, show de bola. Pessoal, último minuto aí, está para as inscrições, último minuto, tá, já são quase 5 horas, tá, quem não enviou, envie seus dados aí para o nosso WhatsApp da Struterm, tá, 997462196, tá, dá tempo ainda, as últimas inscrições para concorrer daqui a pouquinho ao sorteio do nosso DOS, o DOS 1000, tá, com certificado de calibração RBC cedido aqui pela Struterm, show de bola, Cristiano. bom, outra coisa, o Cristiano, atualmente, os profissionais, não só agora, mas durante muito tempo, eles se preocuparam em só operar o equipamento, né, eu quero aprender a operar o áudio dosímetro, mas muitas vezes eles se esquecem também, eu abordei muito isso com o Ricardo, né, falando de vibrações, esquecem de como interpretar esse resultado, como fazer uma boa avaliação qualitativa de campo, fazer um reconhecimento de riscos, para, a partir disso, ele formar um grupo de exposição similar, né, um conceito do NIOSH, ou um grupo de exposição homogênea, um conceito da CGH, e fazer uma avaliação quantitativa mais assertiva, porque o equipamento não vai fazer isso por ele, né, o equipamento vai coletar os dados e vai apresentar os resultados da melhor maneira possível, né, o mais preciso possível. Agora, esse trabalho de campo, esse trabalho de reconhecimento, esse trabalho de análise cabe ao técnico de segurança, ao engenheiro de segurança, ou o higienista de campo, né, fazer, porque o equipamento realmente não vai fazer isso por ele, né. Exatamente, é o que eu sempre falo, né, não adianta você ter só o equipamento, a tecnologia, né, precisa também do profissional, né, um profissional bem qualificado, e ele precisa fazer o acompanhamento, não adianta você, por exemplo, pendurar o instrumento lá no cliente, o dosímetro, e dar as costas, né, você precisa fazer o acompanhamento, avaliação de como esse colaborador está agindo, se ele está agindo conforme o dia a dia dele corretamente, né, a gente ouve muitos casos, é muito curioso, né, de pessoas que batem no microfone, jogam jatos de ar no microfone, para a dosimetria incrementar, né, então o acompanhamento é importantíssimo, nesse caso aí, principalmente de ruído, né. Exatamente, acompanhar, né, esse trabalhador, fazer esse trabalho de campo é muito importante, né, infelizmente, algumas pessoas acabam esquecendo, né, esse trabalho de campo, ou não dando a devida atenção que realmente ele merece, né. Bom, pessoal, cinco horas e dois minutos, tá, o pessoal da Struterm agora só está compilando os dados ali, muita gente, mas muita gente mesmo se inscreveu, tá, superou as expectativas, mas já agradeço, né, de antemão a participação de todos, realmente, muita gente para uma quinta-feira tarde, agradeço bastante mesmo a participação de todos, tá. Ô, Cristiano, uma coisa que a gente também nota, né, nos equipamentos, sejam aqueles equipamentos, não só o DOS 1000, mas os mais recentes agora, essa facilidade, né, eu sei que é muito trivial, tá, gente, que eu vou falar, é muito simples, mas faz toda a diferença, aquela questão do fio, cara, meu Deus do céu, só de não ter o fio, cara, no áudio dosímetro, já é uma diferença significativa, porque quanto mais simples, né, for o uso, o posicionamento, mais confortável é para o trabalhador, e, consequentemente, isso não vai interferir nas atividades, né, ele vai poder fazer as atividades dele normalmente, sem ter nenhum problema, e às vezes gerar um acidente por causa dessa posição do fio, né, algumas pessoas deixavam o fio solto por fora da camisa, e isso acabava gerando acidentes, né. Isso, é, a tecnologia, ela existe, a tecnologia sem fio, né, ela existe há um bom tempo, mas ela não era palpável, né, não era palpável, agora nós temos a tecnologia que tecnologia que tecnologia é essa que eu estou falando, a miniatura, né, a miniatura dos componentes, a diminuição dos componentes, né, os resistores, capacitores, circuitos integrados, processadores, que a gente consiga colocar tudo isso dentro da caixinha, pininha dessa, e um microfone junto, então a tecnologia agora está palpável, a gente conseguiu inserir tudo isso dentro do equipamento, então hoje todo mundo consegue ter um instrumento de baixo custo, né, com essa tecnologia, o que antes não era possível, a tecnologia, como eu disse, eu acompanho há muito tempo, né, e os componentes antigamente eram muito maiores, né, os resistores, os capacitores, os diodos, eram muito grandes, e hoje você coloca, compila, tudo isso dentro de um único circuito integrado, né, então isso que ajudou a gente a trazer esse equipamento para o mercado. Legal, bacana, o pessoal comentando aqui que já fez audiodosimetria, e aí teve problema com o cabo, o cabo cortou, perdeu a audiodosimetria, enfim, perdeu a medição, é bem complicado mesmo. Cara, já passamos as 17 horas, passa muito rápido mesmo. Ô, Cristiano, deixa eu perguntar, se as pessoas quiserem saber mais sobre a Estruterm, tem o site de vocês, tem o site que ela pode consultar os equipamentos, pode consultar, enfim, os cursos que vocês têm, enfim, o catálogo de produtos, seja da área de segurança do trabalho, ou então de mecânica, elétrica. Sim, sim, vou até me dispor aqui, para quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail do suporte técnico, que é suporte.estruterm.com.br e acessar o nosso site, o www.estruterm.com.br para verificar as nossas promoções, estamos com promoções semanais, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes as promoções são semanais, e entrar em contato através do comercial arroba instruterm.com.br Legal, bacana. Então, ficam aí os canais de comunicação da Estruterm, do próprio Cristiano. Eu acho que é importante também essa etapa de pós-venda, Cristiano, porque, infelizmente, a gente vê o pessoal vendendo equipamento, mas esse pós-venda, esse suporte ao cliente, depois, ele também é fundamental, seja quanto às instruções de uso do equipamento, seja uma configuração, em caso de algum dano, algum possível dano, a pessoa pode tirar uma dúvida, então, essa parte é fundamental para que o cliente tenha segurança naquilo que ele está comprando, naquilo que ele tem como mercadoria e como importância, se sentindo valorizado por isso. Exatamente, professor Gustavo. Por isso mesmo que, quando você me perguntou, a primeira coisa que eu falei foi do pós-venda, que é o nosso e-mail do suporte, porque eu acho importante, é uma empresa com mais de 34 anos no mercado, não é à toa, então, a gente preza pelo pós-venda também, por isso que, mesmo a pessoa que não comprou um instrumento e quer adquirir ou não quer adquirir, quer só conhecer, entender, pode perguntar, pode entrar em contato com a gente, não tem problema nenhum, a gente preza por isso daí também. Legal, Cristiano, não sei se você pode falar, mas, você pode falar qual que é o valor do 2 mil hoje, qual que é o preço desse equipamento, tem como ou tem que consultar o site mesmo? Consulta o site, consulta o site, porque ele muda, ele muda devido às promoções, e eu não lembro de cabeça, eu posso falar uma besteira que eu vou falar para consultar o site. Então, tá bom, então eu vou colocar mais uma vez o site aqui, é melhor, por via das dúvidas, consultem o site da Estruterm, www.estruterm.com.br, então lá vocês vão poder ter acesso a todos os equipamentos, todo o catálogo dele, seja da área de segurança ou não, não vou colocar o Cristiano aqui em maus lençóis, né, cara? Então, consulte lá, consulte lá, pessoal. Deixa eu ver se tem tempo aqui para mais uma questão. O pessoal fala como conseguir manutenção para o DOS 600, mas eu deixei o e-mail do suporte, né, suporte, arroba-estruterm, acho que eles podem entrar em contato lá, né, pessoal parabenizando, parabenizando, muito boa live, pós-venda da empresa sempre nos atendeu muito bem, o Moacir coloca, isso é importante, eu acho que esse feedback aqui é importante para vocês também, Cristiano, tá? E eu acho que é legal também falar agora, né, com esse problema todo da COVID-19, acabou atrapalhando um pouco os cursos, mas eu acho que vale a pena, se você quiser comentar um pouco sobre os cursos também que a Estruterm tem, já participei de muitos deles, né, com o professor Marcos Domingos, então, no site da Estruterm, vocês conseguem também acessar, né, e verificar se há uma programação de curso, ou se não, em breve, eu acredito que assim que as coisas retomarem a sua normalidade, o professor Marcos Domingos, a Estruterm, vai ter uma agenda de cursos muito bacana de novo, né? É, pessoal, essa nova pandemia aí, essa pandemia está atrapalhando bastante, né, não só a gente, mas todo mundo, e a gente fica muito triste, né, com essa situação toda que a gente está vivendo, mas a gente não pode parar, né? Então, nós oferecemos os cursos, junto com o professor Marcos Domingos, que todo mundo conhece ele, né, não tenho que falar mal dele, né, é um excelente profissional, e também cursos para, dedicados, vamos dizer assim, né, se a pessoa, eu quero fazer um curso dedicado ao meu pessoal, nós fazemos também, isso daí é bem comum aqui, ou, às vezes, só que é uma orientação, às vezes o pessoal passa por aqui, a gente tem a loja aqui, a gente chama de loja, mas também a gente faz o atendimento técnico, se precisar, tirar alguma dúvida técnica, pode me chamar, falar com o Lucas também, que é do suporte técnico, então, vem aqui, passa aqui, vem conversar com a gente, mas, depois dessa pandemia, fiquem em casa, por enquanto. Exatamente. O pessoal pergunta aqui, se o curso EAD ainda não, o Cristiano, plataforma EAD de curso não, da Instruterm? Não, não, inicialmente não, como a gente está acostumado a uma vida normal, nós fazemos os cursos aqui, na Instruterm, agora, com essa pandemia, fique ligado, que pode aparecer coisa nova. Legal, bacana. Uma dica que eu dou, e que meu colega aqui, Léo, está falando, o Senac Penha recebeu a Instruterm, e os alunos foram apresentados a todos os aparelhos, admirava a qualificação dos profissionais, parabéns, e muitos solícitos sempre. Essa é uma dica que eu dou para você, que é professor, assim como eu, a Instruterm tem uma parceria bem legal, de fazer palestras, de fazer eventos nas escolas, então sempre quando foi necessário, eu chamei o Lucas, o pessoal da Instruterm lá, me atenderam muito bem, foram lá no Senac, fizeram palestras lá com a gente, foi muito show de bola, muito legal, e recebem também essas visitas técnicas, essas visitas que são programadas ali. Show de bola. Tem mais espaço para uma perguntinha aqui, uma pergunta bem simples, esse equipamento, ele é importado ou nacional? Pergunta aqui o Andy, AND, nesse caso aqui, Cristiano. Oi Andy, obrigado aí pelo comentário, ele é um instrumento 100% nacional, ele é construído e projetado aqui no Brasil, então isso facilita também o suporte ao produto, igual eu falei, as atualizações de firmware e software, elas vão ser sempre disponibilizadas para os clientes que compraram e os que vão comprar, obviamente no dia da compra. Legal, bacana. O Marcos Costa está perguntando aqui para você, Cristiano, o relatório que o equipamento emite, se tem como diminuir? Diminuir? Será que é diminuir o tamanho do relatório que é gerado, do número de páginas? Ficou um pouco aberto, mas de alguma forma, o relatório, Cristiano, tem como ser formatado, editado, alguma coisa nesse sentido? Não os dados, né, mas o layout dele? Oi Marcos, obrigado pela pergunta, vamos ver se eu entendi a sua questão, diminuir, você falou o tamanho dele, ele é possível diminuir somente nas opções de impressão, por quê? Como que funciona o nosso relatório? Ele vem um cabeçalho, né, com todas as informações que você coloca, juntamente com os resultados, LQ, NEM, dose, etc e tal, e depois disso, ele já vem os gráficos, depois dos gráficos, ele vem o relatório minuto a minuto, pode ser que seja isso que ele está falando, né, que o relatório minuto a minuto fica muito extenso, né, porque ele põe para fazer a dosimetria de minuto a minuto, mas você consegue fazer isso somente nas opções de impressão, depois se quiser entrar em contato com a gente, se não forçada a sua dúvida, o fio me deixou à disposição. Ah, legal, e uma coisa importante também, Cristiano, os relatórios, para mim, eles têm que ser o mais claros possível, sabe, porque, basicamente, quando eu faço uma audiodosimetria, o que eu uso? Eu uso o valor da dose, né, que eu obtive para aquela jornada de trabalho, aí vou usar o LVG, né, que é equivalente ao nível de exposição, e o nível de exposição normalizado, e além disso, no caso, eu uso os resultados por banda de oitava na hora que eu faço o cálculo de atenuação acústica pelo método longo, que é uma coisa que eu adoto nos meus PPRAs como praxe, tá, então eu sempre uso a audiodosimetria por bandas de oitava para apresentar esse resultado para o cliente, ok? Mas uma coisa interessante é que o relatório tem que ser o mais sucinto possível também, eu valorizo muito isso, porque, muitas vezes, eu vejo instrumentação aí com várias informações como PWA, enfim, considera alguns valores que, na prática, a gente não usa, né, no nosso dia a dia, a gente acaba não usando, então, é a dica que eu sempre dou para os profissionais de higiene ocupacional, restringem-se a usar, então, o valor da dose, o valor do nível de exposição, que corresponde ao LAVG, e o nível de exposição normalizado, que é a solicitação feita, muitas vezes, pelo NSS, né, nos casos de elaboração do LTCAT para fins de aposentadoria especial, porque, às vezes, são tantos dados, tantos dados que a gente encontra no audiodosímetro que a pessoa se confunde, né, parece uma sopa de letras. O professor Mário Fantasini, né, recentemente, na coluna dele, lá na revista Proteção, né, escreveu sobre essas siglas, né, como interpretar essas siglas e o que realmente você tem que usar na prática, né? Isso, é interessante. Nós temos o DO-700, né, que já saiu de linha, e esse era um instrumento que tinha muitos parâmetros, né, e apesar de dar para você selecionar somente os parâmetros que você queria, o pessoal falava isso daí, né, que às vezes escapava lá, ele colocava todos os parâmetros, aí ficava muito complexo de você avaliar o relatório. Então, aí no DOSMI, a gente mudou, a gente colocou só a informação básica, que é o que solicita na norma, é o que precisa, ponto, acabou. Legal, bacana, Cristiano. Acho isso importante, tá, uma informação importante, porque realmente, às vezes, fica bem complicado fazer essa análise. Mas, legal. Pessoal, eu sei que vocês têm perguntas, realmente não dá para atender todas elas, estão chegando mais perguntas aqui para a gente ainda, Cristiano, por incrível que pareça, tá, mais de uma hora de live, mas ainda temos perguntas aqui, mas, infelizmente, eu não, eu não, eu não tenho condições de colocar todas elas aqui, tá, mas deixo um abraço aí para os meus colegas que participaram, o Alexandro, aqui também participando, meu colega lá da ACHO, lá da consultoria, show de bola, tá, muito obrigado a todos pela participação, mas, chegamos, então, ao momento final da nossa live, tá, Cristiano? Eu já estou aqui com praticamente tudo pronto para o nosso sorteio, tá, tudo certinho aqui para o sorteio, mas, antes disso, eu quero deixar o espaço aberto aí para você abrir o seu coração para a gente, Cristiano, tá, se você quiser deixar uma última mensagem aí, quiser deixar um recado para o pessoal, espaço a seu aí, fique à vontade, e, de antemão, agradeço a você pela disponibilidade, a Instruteme, de uma forma geral, ao Douglas, ao Diego, pelo apoio, show de bola, tá, muito bom mesmo, e espero que você, você possa voltar em breve, aí, para a gente poder fazer mais uma live, porque, com certeza, o pessoal vai pedir, tá, hoje o tema, realmente, foi só para falar do áudio dosímetro, né, das questões relacionadas ao áudio dosímetro, mas, em breve, eu acredito que o Cristiano, o pessoal da Instruteme aí, eles voltam conosco para bater mais um papo, né, sobre, enfim, calor, vibração, iluminamento, ou algum assunto aí que seja correlato à higiene ocupacional, mas, mais uma vez, Cristiano, valeu mesmo, pela disponibilidade, por ter ficado com a gente até agora, e, por favor, dê o seu último recado aí para a galera. Legal, eu queria agradecer, né, por essa transmissão, você, professor Gustavo, que me acolheu agora, nesse momento, é agradecer todo esse pessoal que está assistindo a gente e pedir, se precisarem de alguma ajuda, de algum auxílio, qualquer tipo de dúvida, o que eu não souber responder, eu vou procurar saber, tá, porque a gente não sabe tudo, infelizmente, a gente não sabe tudo, mas eu vou procurar saber, vou estudar e vou responder para vocês, tá ok? Agradeço de coração, tomem cuidado com esse COVID aí, de 19, é perigoso, e um grande abraço, bom feriado a todo mundo, e visite o nosso site, www.instruterm.com.br Legal, Cristiano, show de bola. Então, chegamos no momento mais aguardado aqui, talvez, né, eu tenho que reconhecer, o pessoal gosta de sorteio, Cristiano, eu sei que você estava sendo muito aguardado, mas esse sorteio aqui, eu vou te falar, o sorteio do DOS 1000, tá aí ele, equipamento novinho, cheirando a novo, aí da StruTerm, tá, que vai ser sorteado agora, tá? Bom, como é que nós vamos fazer esse sorteio? Vou tentar ser o mais transparente possível aqui, beleza? Bom, durante a live, vocês foram mandando os dados para o Diego, para o pessoal da StruTerm, no número do WhatsApp que eu havia colocado, e aí eles foram juntando essas informações e foram colocando o nome das pessoas de acordo com a ordem de inscrição, tá? E isso foi feito numa planilha, tá? Que colocou, então, as pessoas em ordem. Mas é uma planilha consideravelmente grande, tá? Bem grande mesmo. Eu vou, então, compartilhar o modo de tela aqui para vocês, então, começa aqui a inscrição número 1, tá? Estou tentando ser o mais transparente possível, tá, gente? Não vou ficar aqui passando nome por nome, tá? Não tenho condição de fazer isso, mas aí vai indo, vai indo, então vai indo, 39, 40, 44, 50, só estou selecionando para vocês verem que não tem nenhuma, nada, nada que privilegie ninguém, tá? Todos são iguais perante o sorteio aqui, tá? Então, vai embora, vai embora, vai embora, 140, 150, 180, 200, 214 inscritos, 214. Brincadeira, Cristiano? Em um pouco mais de uma hora aí, mais de 200 inscritos, tá? Então, essa planilha, tá, que vai servir como base para a gente saber quem foi, então, o grande ganhador desse sorteio, tá? Então, como eu falei, tentando ser o mais transparente possível. Como é que eu vou fazer esse sorteio? Geralmente, o pessoal gosta de usar aquele site, né, sorteador.com.br, né, tem um site que o pessoal usa para fazer o sorteio, mas eu quero fazer a divulgação de uma ferramenta que eu uso em estratégia de amostragem, que foi uma ferramenta que eu vi há alguns anos com o professor Fantasini, tá? Eu vou colocar aqui na tela para compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Então, está aí o site do random.org, tá? Esse site é um site que trabalha com estatística randomizada, tá? E eu uso muito quando eu vou fazer meus trabalhos de campo de higiene ocupacional. Por quê? Você tem, por exemplo, um determinado grupo de exposição similar. Esse grupo tem um tamanho considerável, ou mesmo pequeno, de pessoas, né? Então, o que eu faço? Vocês estão vendo que aqui, na parte da direita do site, eu tenho uma janela onde eu posso selecionar a extensão da minha randomização. Então, eu posso escolher de um número X até um número Y. Eu posso escolher um intervalo, tá? Um intervalo de números que eu quero sortear. Então, vamos supor, eu vou fazer a medição de ruído num grupo homogêneo de exposição que tem 10 empregados, 10 trabalhadores. Aí, eu vou colocar, então, o número 1, opa, aqui, número 1 ao número 10. E aí, eu vou sortear. Lógico, né? Antes disso, eu tenho uma planilha com o nome dos funcionários e aí, vai, caiu o trabalhador número 7. Então, eu vou consultar lá quem é o trabalhador número 7 e eu vou fazer a amostragem nesse trabalhador. Por que é importante fazer isso? Porque em estatística aplicada à higiene ocupacional, é importante que todas as amostras sejam randômicas, ou seja, que elas sejam aleatórias, que elas estejam, que elas tenham a mesma probabilidade, tá? De sorteio. Você não pode enviesar esse sorteio. Ah, eu vou privilegiar um trabalhador. Ah, porque esse daqui eu sei que não vai dar problema para mim. Não. A escolha desse trabalhador tem que ser feita de forma aleatória. E essa é uma excelente ferramenta que tem algumas outras funções que, infelizmente, não dá tempo da gente explorar aqui, mas fica a dica do random.org, ok? Bom, só para deixar claro, então, nós tivemos aqui, pelo que eu tinha visto, foram 214, tá? Então, vou mudar aqui, vou pôr 214 inscritos, 218, então, são 214. Então, está aqui, do número 1 ao 214. Na hora que eu clicar aqui em Generate, a gente vai gerar, então, o resultado da pessoa que vai ganhar esse audidosímetro. Bora lá, então? Vamos ver quem foi? Clicando em Gerar Resultado. pessoal, boa sorte a todos. Número 191, número 191. Bom, como eu falei, vou dar transparência para esse sorteio aqui, vamos juntos, então, na tabela, Cristiana, vamos todos juntos olhar quem é esse felizardo aí, a pessoa que ganhou, o número 191, a pessoa que vai ganhar esse audidosímetro aí da Extroterm, vamos lá. Está aparecendo a tela, se não está aparecendo para todos, vai aparecer daqui a pouquinho. Número 191 é Ricardo Carvalho de Oliveira Jr., Ricardo Carvalho de Oliveira Jr., está aqui, número 191 da nossa planilha. Parabéns, então, Ricardo, parabéns mesmo, você acaba de ganhar o audidosímetro aí, o DOS 1000 da Extroterm, tá? junto com esse certificado de calibração que já vai incluso aí com o equipamento, tá? Então, Ricardo Carvalho de Oliveira Jr., tá? Parabéns mesmo, Ricardo, fico muito feliz aí por você ter ganho o equipamento, e é isso, a Extroterm vai entrar em contato com você, tá, Ricardo, de acordo com os seus meios de comunicação que você deixou para combinar aí a entrega desse equipamento. Bom, então é isso, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos vocês, tá? Muito, muito obrigado mesmo, estou vendo mais um pessoal participando aqui, Wagner Luiz Baratela, grande Baratela aí, já conheço ele também de outros cursos, grande engenheiro de segurança, bom, se eu ficar falando aqui de um por um, eu vou ficar até amanhã, mas agradeço de uma forma geral a participação de todos, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e acessar o site da GV, tá? para mais informações, para saber um pouco mais sobre higiene ocupacional e deixando o convite em aberto para vocês, segunda-feira que vem, segunda-feira que vem, às 19 horas, eu vou ter o prazer de receber aqui o pesquisador e diretor do LaiPi, Rafael Gerdes, para falar sobre a seleção e o uso de protetores auditivos. Pessoal, por hoje é isso, mais uma vez, grato, tá? Pela participação de todos, Cristiano, valeu, obrigado pela parceria, Douglas, Diego, pessoal da Estruterm, aí, um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal, tchau, tchau. tchau.